Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Stardew Valley aqui na Fazenda Boteco. Oh yeah baby, é isso aí. Vamos que vamos galera. Amanhã vai ser um dia ensolarado infelizmente, mas hoje a gente pode aproveitar pra não precisar regar nada. Viu um artigo sobre você no jornal, blá blá blá, maravilha. Nossos melões estão prontos para serem colhidos. Infelizmente a gente não vai conseguir os 5 melões dourados. Vai, 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 vai. Yes! Conseguimos os 5 melões dourados. Nice, mano. Uh, é que é foice. Beleza, colhemos trigo. Eu não lembro por que que eu plantei trigo, mas... There you go. Uh, vamos lá, vamos logo lá no... No bagulho, mano. Já esqueci o nome, centro comunitário. Deixa eu ligar essa luz aqui pra ficar melhor, pra vocês verem o meu rosto maravilhoso e bonito. E aí, meu Deus. E a gente vai lá no centro comunitário. A gente vai deixar as coisas que a gente precisa lá. E... Depois a gente vai no PR comprar mais coisas. Eu acho que a gente vai encher a cara de blueberry, provavelmente. E ficar de boas. Cadê? Aqui em cima, a gente vem... Ah, já é aqui mesmo. Exatamente 5. Oh yeah, baby. Oh yeah. Maravilha. Conjunto de plantação do verão. Falta um blueberry mirtilo, né, no caso. E um melon. Beleza, já temos um melon ali. A gente pode deixar ali. Aqui a gente não precisa de nada. Beleza, o resto tudo a gente pode vender, né? Provavelmente a gente não vai vender todos os melões. Vamos deixar pelo menos um guardado. Eu não lembro. O trigo. Por enquanto eu não vou vender, mano. Porque eu realmente não lembro o que a gente tem que fazer com o trigo. É, isso daqui abre às 8 ou às 9? É, às 9. Hoje é aniversário do Alex. Hum, vamos... Vamos pegar coisas lá em casa, então. Enquanto isso. Pra ver o que a gente faz, né? Uma sugestão que vocês deram foi fazer aqueles aspersores... Anel duro, não. Cadê? A gente ainda nem pode fazer os aspersores de qualidade, né? É, mas o aspersor de qualidade vocês falaram que vale a pena fazer. Então, provavelmente é uma coisa que a gente vai tentar trabalhar pra... Pra fazer muito em breve. Eu acho que a gente vai... Tentar fazer uma parada um pouquinho mais simétrica aqui, manos. Não é não? A gente vem aqui e faz isso aqui. Infelizmente, não deu nenhum melonzão cabuloso, né, mano? Que pena. Eu não sei se tem mais chance de vir o melonzão quando... Acho que eu vou encher de mertilo, hein, mano? O foda vai ser pra regar, né? Mas... O dinheiro vai compensar. Vocês vão ver. Aí no outono a gente vai ter uma graninha massa pra fazer as coisas que a gente quer, velho. Esse daqui tá... Tá tão horrível. Ahn... Vamos guardar um melão aqui. O resto a gente pode... Vou guardar dois, vai. O resto a gente pode vender. Esse daqui vamos guardar porque eu não sei pra que a gente quer isso. Ahn... Vou pegar um... Ah, se bem que hoje... Ainda não resetou, né? Então a gente pode... Deixar isso aí. A gente vai na mina hoje, com certeza. Deixar a argila aqui. A gente pode guardar isso daqui também. Ou isso também. Machado a gente pode ficar. Isso daqui a gente guarda. Enxada deixa. Beleza. Estamos prontos. Maravilha, manos. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Eu acho que a gente vai fazer um dinheirinho bem bacana. E a... Hum... Se bem que... Não, se bem que nada. A gente não vai agora, direto. Lá. Mas a gente vai estar de boas. Quatro mil, mais três mil, mais cinquenta e cinco. Pronto. Cinquentão. Cinquenta mirtilos, mano. Isso vai dar um dinheiro nice pra gente. O bom do mirtilo é que eles demoram treze dias pra nascer. Ou seja, amanhã vai estar nascendo... Ou se foi hoje e a gente não percebeu. Hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, vai nascer os mirtilos da nossa fazenda. E a gente vai colher eles. E eles continuam a dar a colheita depois que você colhe a primeira vez, né? É por isso que eles são tão bons. Eles não têm um preço super exorbitante. Mas, além de eles continuarem dando colheita, eles... É... Dão vários por colheita também. Vamos colocar um aqui. Pronto. Agora sim a gente pode ir lá na mina, né? Ah, deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque eu lembrei que tem algumas coisas que a gente pode entregar no centro comunitário. Que daí a gente já tira a nossa mente disso, né? Ahn... Isso daqui... Isso daqui... Pra ser sincero, eu acho que por enquanto só isso. A gente podia... Vai, vamos aproveitar e abrir logo os diodos, vai. Aproveitar que tá cedo e a gente não precisa regar nem nada hoje. Eu acho que, na real, a gente vai comprar mais sementes, mano. Ficou faltando quantos lugares? A gente devia ter contado, né? Acho que a gente vai comprar mais sementes. Mais umas 30, talvez. Pronto. Sim, eu quero... Daqui a gente vai direto, né? A gente vai no Clint, abrir os negócios. E daí a gente vai voltar. Eu ia falar que a gente ia direto pra... Pra mina, mas não vai dar pra gente ir direto na mina. Porque depois de abrir isso daqui, a gente vai tá com o inventário cheio, né? Ahn... Processar diodos. Nossa, tão triste quando vem a argila dentro de um geodro. Geodro. Não achamos coisas muito interessantes, mas pelo menos a gente achou vários novos tesouros pra doar o museu. Vários, três novos tesouros pra doar o museu. Pelo menos temos uma nova recompensa. Uma noite em Ecolina. É isso mesmo? É. Ok. Temos um quadro pra pôr na nossa casa. Super fodona. Nossa casa é um lixo. Mas tudo bem. O importante é... O que importa, né? O importante é o aconchego, eu diria. Não sei. Beleza. Então essas coisas aqui... Já tinha esquecido. Essas coisas aqui que a gente não conseguiu... A gente pode colocar aqui. Aproveitar que a gente tá aqui e a gente já pode... Nem assustei. Nem assustei. God damn it. Uh, certinho, mano. Nice. Ah, cadê meu quadro? Pronto. Olha que bonito. Beleza. Agora sim a gente vai no centro comunitário. A gente vai colocar essas coisas lá. E a gente vai na mina. Finalmente a gente vai explorar a partir do level 40, né? Beleza. Agora, se eu não me engano... Tenho quase certeza do que essa conta... A gente tem mais de 100 mertilos plantados. O que... É foda. Porque a gente já tinha um bocado de mertilo plantado. Agora quase toda a nossa plantação é de mertilo. Mertilo é uma palavra estranha, né? Eu prefiro... BULGALO. Por que você fala assim também? I don't know. Vamos colocar a asa de morguerso. Não é aqui. Não é aqui. Ou se é aqui, a gente precisa de uma lágrima congelada. E de um quartzo de fogo. Lágrima congelada, se eu não me engano, a gente consegue achar a partir desse lugar que a gente tá agora. O que vai ser sensacional pra gente. E... Qual é o nosso plano a partir de agora, né? A partir do nível 40. A gente precisa de... Pelo menos 10 barras de... De ferro. Pra começar a brincar. Né? É... 10 barras... Ou 5 barras de ferro pro... Pro nosso... Pra nossa picareta. E 5 barras de ferro pro nosso regador. E... O ideal seria também 5 barras de... Tem alguma coisa aqui dentro? Na verdade tem. Isso daqui a gente pode colocar lá no... No mercado também, né? No mercado. Enfim. Vocês entenderam. Vamos levar umas amoras. É... Deixa eu ficar... Só não comer, velho. Ahn... O ideal seria a gente... Melhorar o nosso... O nosso leal seria a gente comprar... Ó... Lágrima congelada já tem aqui. O ideal seria a gente comprar uma arma nova, caras. O que vocês acham, hein? Porque tá demorando muito pra gente matar. Os bichos? Calma. Deixa eu dar uma explorada. Eu sei que a gente já achou a chave. Mas aqui a gente não tá querendo aprofundar muito rápido. É sempre bom, né? Mas... O ideal seria pegar mais minérios. Durante a jornada, né? Vamos deixar aqui. Cada 5 minérios faz 1. Então a gente já tem 2 barras aqui. Ahn... Se a gente chegar no... Na verdade é no 10, né? Eu vou falar... Se a gente chegar no 5 e conseguir uma arma lá... Eu não lembro quais são os prêmios nos andares. Mas... Não é no... De 5 e 5, né? É só no... No 50 que vai ter prêmio de... De baúzinho de novo, não é? Nossa, acho que se a gente for ali embaixo é suicídio. Vou aqui. Madeira de lei. Mas... Dá aqui... A partir de agora sim. Se a gente... Se a gente chegar em mais 5... A gente tá... Tranquilo. Olha o tempo que demora pra gente matar um bichinho simples desse, mano. O foda aqui seria muito interessante pra gente... É... Seria muito interessante pra gente... Matar as... 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 As slimes também. Porque a gente precisa de 99... É... Coisinha de slime. Mas... Olha aí! Olha o tempo que leva pra gente matar um slime, mano. Não vale a pena não. A gente realmente precisa de uma arma melhor. O foda é que normalmente não vale a pena você... Gastar dinheiro com arma, né? Porque você consegue... Umas armas de graça nesse... É... Nas cavernas, né, mano? Só que... Primeiro que a gente tá tendo um azar que drop... A gente não viu nenhum até agora. Né? E tem uns drops também de matar monstro que... Pode vir... É... Pode vir umas armas. A gente, infelizmente, não viu nenhum. Nenhuma arma ruim. A gente viu dropando ainda. Vamos... Comer um pouquinho de amor aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no... 50. Eu acredito que não. A não ser que a gente dê muita sorte. Mas eu acho extremamente improvável. Bom... Pelo menos... A gente conseguiu... O suficiente... Pra... Melhorar uma das... Hum... Na verdade, não. Mas eu acho que a gente tem minério de ferro em casa. Eu acho que a gente tem o suficiente pra melhorar... Uma das nossas ferramentas. Que... Eu acredito que a melhor coisa que a gente tem pra melhorar... Nesse exato momento... É... Nossa picareta. Eu acho que ia ajudar bastante. Porque a gente ia gastar menos... Hum... É... Energia pra... Uh... Tô quase exausto. A gente ia gastar menos energia pra fazer as coisas, né? É... Pra minerar. Então eu acho que talvez seja a melhor... Melhor coisa pra gente fazer. Provavelmente vai ser isso. Então eu não sei. Vamos lá. Hum... Hum... Vamos ver se a gente tem o suficiente. Yes. Beleza. Isso daqui demora um pouquinho mais do que o outro. Vamos guardar o que a gente não vai usar agora. É... Na verdade esses dois a gente vai entregar no centro comunitário. Então tá de boas. Isso daqui a gente guarda. Madeira de lei sempre bom. Geodopan. Opa. Isso daqui não é aqui. Hum... Carvão deixando a mão. O que a gente vai precisar. Guarda. 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 Isso não é aqui. E maravilha. Vamos ver quanto tempo leva. Uh... Falta que amanhã a gente vai precisar disso daqui. A gente já deixa na mão. Isso daqui a gente guarda aqui. Isso daqui também. Isso daqui a gente vai levar. Leva um tempinho significantemente maior do que o... Qual o nome? Do que o cobre, né? O ferro leva um pouquinho mais. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Só quero colher uma vez pra gente colocar os outros e dormir. Já vai estar pronto quando a gente acordar. Caraca, mano. Uma hora, velho. As duas a gente morre, velho. Não é? Não é? Não é? Não é? Caraca, é muito mais demorado, cara. Tá. Assim que eu entrar vai funcionar, né? Não sei. Beleza. Uh, cultivo nível 6. Ah, aspersão de qualidade. Muito bom, mano. Ok. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê essa porrada no like que isso ajuda demais. O canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Seja o seu aniversário. Um feliz aniversário. A gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo. Dê essa porrada no like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí